Boa tarde, está no ar o nosso Tambaú Esporte, fim de semana de muito futebol, não é mesmo? A gente começa falando de Copa do Nordeste, porque cinco jogos movimentaram a segunda rodada da competição. Botafogo encarou o Salgueiro e o Belo segue empatando na competição, vamos ver. Salgueiro e Botafogo da Paraíba se enfrentaram pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Os gols da partida saíram no segundo tempo. Quem abriu o placar foi o Belo, com o golaço de Marcos Aurélio. O Camisa 10 recebeu o toque, deixou o zagueiro salgueirense no chão e fez um golaço. O empate do Salgueiro saiu após uma cobrança de falta magistral de Guilherme Lucena. Sem chances, parou o arqueiro Saulo do Belo. No final, ficou assim mesmo. Salgueiro 1, Botafogo também 1. Na Arena Castelão, Sampaio Correia e Confiança ficaram no empate em 2x2. No estádio Rei Pelé, em Alagoas, CRB e Ceará não saíram do empate sem gols. No Piauí, o Altos encarou o ABC de Natal e por lá a partida também terminou empatada, só que em 1x1. Na Arena Pernambuco, Santa Cruz recebeu Bahia. TV Tambaú transmitiu tudo isso ao vivo comigo, Ivan Nunes e a narração de Cristiano Sacramento. ou a narração de Ivan Nunes e Cristiano Sacramento nos comentários. A partida a gente vai ver agora. Entregou com o Arthur, desce Bahia, Nino Paraíba, boa bola do Arthur, linha de fundo, cruzamento! Gol! Cortou bem o Nino Paraíba, fez a investão de jogada, Elias Carioca, dominou o pé canhoto, bateu para o gol! Gol! Entrega na direita com o Arthur, lance legal, olhou para o dentro da área, cruzamento no segundo pau, toque para o meio! Gol! Deu mais atrás, Guilherme, passou na direita, o Arthur é bola nele, traz para o meio, bateu para o gol, vai sobrar Gilberto, tirou o goleiro! Gol! Pois é, gente, foi um jogão, não é mesmo? E aqui em João Pessoa, torcedores do Santa e do Bahia puderam acompanhar todos os lances dessa partida nos bares aqui da capital. Os apaixonados pelas duas equipes ficaram ligados em todos os lances diretos da TV Tambaú. Bom, enquanto a nossa transmissão ia rolando na telinha, a gente foi a alguns bares acompanhar as duas torcidas e a expectativa delas duas a gente vai ver agora. Os torcedores do Bahia parecem que já estavam prevendo o placar que vinha pela frente. No momento em que a partida estava empatada, eles já faziam festa. Baiano não sofre, o Bahiano é festa o ano todo, o tempo todo, e dá para ver aqui que a torcida perdendo, empatando, ganhando, que vale isso aqui, a amizade e torcer para o Bahia sempre. Entendi, mas vamos falar sério, tudo bem que o Bahiano não sofre, mas quando abriu ali no 1x0, vocês se animaram real, mas e quando ficou no Baú, e aí? É, na verdade o gol a gente achou que foi uma falha, mas acontece, o Bahia é mais time, tem mais elenco, tem tudo para ganhar o jogo e com fé em Deus a Copa do Nordeste. Os baianos já estão há algum tempo morando em João Pessoa, mas o amor pelo time do coração não ficou para trás. Eu estou aqui há quatro anos, eu vim a trabalho, mas eu encontrei a galera aqui, é uma segunda família para mim. Enquanto Vanessa Braz, Ivan Nunes e Cristiano Sacramento tocavam a bola durante a transmissão, o tempo parou para o Santa Cruz, levou dois gols e não conseguiu se recuperar na partida. Sofrimento para esses torcedores, que se reuniram em um grupo pequeno, é que a grande maioria do Coral Jampa foi até Recife, acompanhar o jogo de perto. O Bahia vem com uma grande equipe, manteve 90% da base do ano passado, então era franco favorito, mas vamos corrigir, tem peças para estrear e vamos para frente. Torcedor quando é fiel é assim, apesar do mau resultado para o Santa, eles permanecem confiantes. Estamos tristes e esperançosos, o grupo começou bem, o ano começou bem, estamos acreditando no treinador e com esperança de dias melhores. Por aqui os baianos não sofreram e fizeram a festa. E fechando a segunda rodada, o Fortaleza vai encarar hoje o CSA. A partida acontece às 8 horas da noite na Arena Castelão. Fortaleza inclusive será o próximo adversário do Botafogo aqui no Almeidão no próximo sábado. E nós vamos para um rápido...